Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Ronaldo e estamos iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal, galera, trazendo mais um mod aqui da Steam pra vocês. Olha só que Mercedão top, hein, mano? Esse aqui eu já trouxe, hein? Se você perdeu, vai nos vídeos aí do canal que tem essa lenda aqui, mano, ó. Mercedão Axor disponível pra você fazer download na Steam também, beleza? Hoje eu tô trazendo aqui, caminhãozão brabo do Beraldo, mais um caminhão na Steam aqui pra vocês que jogam no celular. O blusa aqui, mano, porque tá fazendo um free aqui hoje, então, né? Não posso fazer o vídeo aqui, deve ter uns 3 ou 4 vídeos com essa mesma blusa, tá, galera? Você tá doido, hein? Mas deixa o like, mano, se inscreve aqui caso não for inscrito. Pra você que já é inscrito, meu querido, forte abraço aí pra todos vocês e bora aqui na concessionária, ó. Tô trazendo aqui hoje DAF XG, olha aqui, galera. É R, né, mano? Esse DAF aqui, a gente, quando o Beraldo lançou ele, a gente fez live aqui, o pessoal gostou demais desse DAF, cara. E agora ele tá na Steam, né, mano? Pra você poder jogar no seu Aerotrack Simulator 2. Olha aqui, ó. DAFzão XF, cabine XF, cabine XG, cabine XG+, hein? Ó, chassi, você tem aqui, né, mano, os chassis originais dele. Aqui, ó, você tem o 6x2 e o 6x4, que são os chassis brasileiros, né? Ó, aqui nós temos motores, 530, galera, é o motor original. Beraldão foi lá, mano, ó, lascou nele um 750, agora o bichão ficou bruto. Aí você vem aqui na transmissão, ó, e dá uma mexidinha aqui, ó. Ó lá, só pra você ver, ó, coloca ali com 16 ou com 12, vê qual configuração de câmbio aqui vai ficar melhor pra você, tá? Na interna, mano, vocês sabem que o DAF, né, lançado aqui, interna dele já é linda, né? Olha aí, ó, e eu curto muito essa aqui por causa das madeiradas aqui, ó, e também dos bancos, né? Muito bem feitos os bancos, ó, sensacional esse interior, hein? Aqui nós temos as cores, né, cores padrões aqui do jogo. Olha aí, esse azul aqui, galera, ó, quando esse DAF foi lançado, mano, todo mundo jogava com esse azul. Sensacional, muito lindo esse azul, top de linha, né, manos? Fala a verdade, ó. E aqui, o que nós temos? Acessórios, é o que nós queremos, né? É o que nós exigimos, é o que nós gostamos de colocar nos caminhões, ó. Aqui o que você tem? Ter clima, olha lá, top de linha. Vou deixar esse aqui, grandão. Você tem aqui, ó, esquerda, buzina, direita, buzina, beleza? Vamos colocar a buzininha pequenininha. Vocês têm aqui, ó, quebra-sol, pintável ou em acrílico, né, mano? Eu achei esse de acrílico show, hein? Vou deixar o pintável, tá? Não, vamos deixar o de acrílico. Você tá doido, ó. Aqui tem o retrovisor frontal que a gente não vai usar. Nós temos aqui, ó, corujinha amarela, verde e vermelha. Vou deixar vermelhinha. De cá eu vou colocar vermelhinha também. No meio aqui, ó, o que nós temos, ó? Adesivo, olha lá. Topzera, hein, mano? Esse caminhão do Beraldo ficou sensacional. Top de linha. Nós temos aqui, ó, para-brisas. É pra você deixar ele mais escuro. Aí, galera, você tá doido, hein? Ficou negão, mano. Top demais, ó. Aqui embaixo você tem a corujinha. A gente já colocou, né? Corujinha vermelha. Placa do carona. Placa do motorista, ó. Antena. Você pode colocar ela aqui em cima. Ou você pode colocar ela aqui embaixo, ó. Eu prefiro embaixo, tá? Que eu acho mais da hora. Você tem ela curtinha lá. Bem pequenininha ou você tem ela mais longa? Dois opcionais, tá? Aqui nós temos a do lado esquerdo. O farol dá pra você... Não dá pra você mexer, tá, galera? Aqui na frente, mano, quando esse mod saiu, me chamou muita atenção isso aqui. Olha lá. Você tem isso aqui, ó. Cromado. Pintável e tem ele gold. Esse gold aqui ficou sensacional, né? Aqui nós temos a grade frontal, ó. Pintável. Nós temos aqui em brade, ó. A grade pintável também. Pra deixar tudo combinando. Você tem aqui o para-choque dianteiro, ó. Ali. Vai mudar só o farol ali, tá vendo? E aqui embaixo nós temos o protetor de grade baixa, né? Você pode colocar aqui, ó. Bigodinho com xenon. E o bigodinho com xenon branco, ó. Tá vendo? Você tá doido. Vamos mudar a corujinha, galera? Colocar a corujinha azul. Não tem azul, mano. Não tem problema, não. Fica assim mesmo. Aqui nós temos, ó. Integralzinho da escada. Você tem aqui as rodas que já vem. Na verdade, as rodas não vem, não, tá, galera? Você vai ter que colocar as rodas aqui, mano. Vamos colocar um pack de rodas aqui, ó. Colocar um alcoa braba. Certo? Vamos tirar aqui as porquinhas. Colocar umas porquinhas cromadas. Você tá doido, hein? Olha aí. Top de linha. Você tem aqui, ó. Foguinho. Maçaneta. Pode colocar exclusivo. Pintável. Você tem aqui em cima. Os retrovisores. Você pode usar o modelo antigo ou o modelo mais novo. Aqui do lado você tem opcionais de tirar aqui, ó. O defletor. Ou com o defletor, né? Fica a seu critério. Beleza? Aqui em cima também, ó. Olha lá. Vou colocar aqui com o defletor, ó. Olha aí que dafzão lindo, hein? Você tá doido, hein, meu querido? E aqui vamos ver os opcionais, ó. Saias laterais. Não vamos usar, né? Aqui nós temos o escapamento. Escapamento 1. Tá aqui. Duas bocas. Escapamento 2. Duas bocas aqui um pouco maior. Escapamento 2. Tanque quadrado, ó. Escapamento 2. Tanque redondo. Beleza? Então, se você for mudar o tanque, você tem que mudar ali, tá? O seu escapamento, ó. Nós temos aqui a cinta, ó. Cinta. Tanque quadrado. Cinta tanque redondo. Tanque redondo. Quadrado, ó. Tá vendo, ó. Olha lá. Da cor do caminhão. Você tem aqui agora, ó. Outra cinta, ó. Tá? Do escapamento aqui, ó. Pra você colocar também, ó. Beleza? Olha lá. Da cor do seu caminhão. Olha que top, hein, manos? Aqui atrás nós temos para-lama. Ó. Pintável. Você tem aqui em cima, ó. Rodoar. Olha aí. Aqui você tem a frente, ó. Para-lama frontal, né, manos? Ele não tem o rodoar aqui na frente. Pelo menos eu não consegui encontrar. Nós temos aqui agora as rodas. Vamos colocar um alcoa. Cara, que top, hein? Sensacional, galera. Vamos colocar aqui um cubo auxiliar personalizado, né, ó. Olha aí. Top de linha. Vamos colocar aqui uma porca cromada. Pneuzinho aqui, ó. Pretinho com mel. Olha lá. Vamos colocar aqui um pretinho com mel também, ó. Vai ficar tudo igual. Olha aí. E aqui, vamos colocar mais um alcoa aqui atrás. Vai ficar show de bola. Vamos colocar aqui um cubo personalizado. Pocahinha cromada. E vai ficar sucesso esse caminhão, mano. Olha aí que show, hein. Aqui atrás, o que nós temos, galera? Nós temos aqui, ó. A régua do lameiro. Certo? E aqui nós temos os lameiros. Olha a quantidade de lameiro que você pode colocar nesse DAF, hein. Você tá doido? E aqui nós temos para barro, que nós não vamos usar, que é o original. Tanquezinho hidráulico. Olha aí. Anteninha traseira, ó. Opa. Anteninha traseira, ó. Tá vendo? É isso aqui, manos. Escadinha. Olha lá. Ó. Do lado esquerdo ou direito, você tem aqui adesivo, ó. Vários adesivos. Tá vendo, ó. Você tá doido, hein? Top de linha. Muito bacana esse DAF, galera. Bora lá agora, mano. Testar. Vamos ver como que ele tá. A interna aqui, mano. Nós não temos muito segredo. Né? Você tem aqui alguns itens de console pra você tá colocando. Itens pendurados, né? Se você tiver DLC. E aqui não tem mais nada pra você colocar. Tá vendo, galera? DAFzão. Top de linha. Bora comprar ele aqui. Vocês vão ver agora e escutar o Ronk, hein. Você tá doido, hein? Bora lá. Clicar aqui, mano. Selecionar. Lembrando, galera, que eu tô com três mods aqui, mano. Tudo da Steam no mesmo perfil. Olha só que beleza, hein. Funcionando perfeitamente, sem problemas. No mapa Minas Gerais. Pode jogar aí com vários caminhões agora na Steam aí. Sem ter problema, né, mano. O pessoal tá caprichando aí na hora de mandar os mods lá pra Steam. E se não tiver certo, galera, na Steam, o mod volta, mano. Pro pessoal fazer correções, né? É assim que funciona. Então, bora testar agora. Cê tá doido, hein? Que DAF lindo. Eeraldão, parabéns aí, meu querido. Ó, bora ligar aqui. Tudo Ronk, hein, galera. E aqui é isso, hein. Meu Deus do céu. Bora ali, ó. O interior vocês já conhecem, né, mano. O interior é do DAF, XG e XG+, ó. Bora olhar aqui a externa. Olha isso. Ligar aqui pra vocês, ó. Farol baixo, ó. Farol alto. E agora... As corujinhas. Bora rebaixar ele mais um pouquinho, que ele tá muito alto. Ó. Deixar ele assim, ó. Coladinho e levantar a traseira dele ali agora, ó. Cê tá doido, hein, meu querido. Deixa eu dar uma volta com ele, galera. Olha o Ronk desse DAF, meu querido. Ih, que isso. Ele não tava com esse som, não, hein. Quando eu joguei a primeira vez, hein. Ó. Lindão, mano. Que DAF top, rapaz. Olha aí, galera. Coisa mais linda. Parabenizar o Beraldo mais uma vez, hein, mano. DAFzão XG dá pra você usar. Com a cabine XG, né, mano. Mas, olha só a cabine XG. Caramba, hein, mano. Tá lindo esse DAF, cara. Olha aí, ó. Os foguinhos aqui, tudo funcionando. Adesivão do Wolverine ali atrás, hein. Coisa linda. Muito show, mano. Tanquezão hidráulico, né. Pra deixar o bichão mais lindo ainda. Bora dar uma desfilada aqui na cidade, ó. Uma acelerada nele, hein. Lembrando aí, né, galera. Motorzão. 750 cavalos. Você tá doido? DAFzão violento. Agora não tem erro. Não tem desculpa. Olha aí. Vou deixar pra vocês link diretamente lá do Beraldão pra você fazer o download. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, mano. Gostou? Deixa o like. Se inscreve aqui no canal. Um abraço. E eu fui.